Muita gente vai cair na folia nesse carnaval em busca de um ou vários beijos na boca. Mas infelizmente o beijo na boca não é 100% seguro. E a realidade é que quanto mais bocas diferentes você beijar, você vai ter muito mais chance de contrair doenças. Por isso, no vídeo de hoje eu preparei uma lista das doenças mais comuns transmitidas pelo contato com a boca ou com a saliva pra você ficar de olho nos sintomas, nas dicas e também na boca de quem você vai beijar. E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista no Web. E se você tá pensando em cair na folia no carnaval e sair enlouquecidamente beijando todo mundo, eu conselho você ver esse vídeo até o final pra você saber quais os riscos que você pode correr se você não observar direito a boca de quem você tá beijando. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui você pode aprender muito mais sobre a sua saúde bucal. O beijo ativa o sistema imunológico, induzindo a produção de anticorpos, melhorando a imunidade, estimulando a produção de saliva. Isso faz com que reduza a ocorrência de cáries e também diminui o mal hálito. E ainda por cima, emagrece. Um beijo mais demorado pode queimar até 15 calorias. Apesar das vantagens do beijo na boca, sair beijando enlouquecidamente por aí, como muitos têm hábito no carnaval, pode colocar sua saúde em risco. Doenças sérias como a hepatite B, que pode evoluir para um câncer de fígado, herpes, candidíase, mononucleose, tuberculose, gripe, podem ser transmitidas enquanto você beija. Beijar várias pessoas no mesmo dia aumenta em até 4 vezes o risco de você contrair uma meningite. Isso porque uma única gota de saliva pode conter cerca de 2 bilhões de bactérias. Doenças respiratórias, doenças causadas por vírus, doenças causadas por fungos, infecções sexualmente transmissíveis, podem ser transmitidas através desse contato. Uma das principais doenças que são transmitidas através do beijo na boca é a mononucleose, também conhecida como doença do beijo. Ela é causada pelo vírus Epstein-Barr e é transmitida exatamente pelo contato com a saliva contaminada. Os sintomas da doença do beijo são bem parecidos com os sintomas de doenças virais. Pode causar febre, dor de garganta e dor nas articulações. A diferença da doença mononucleose para as outras infecções virais é que a mononucleose também causa inchaço no pescoço e nos olhos e manchas na garganta como se fossem placas. Mas também ela pode ser assintomática. A incidência da mononucleose é maior na faixa etária de 15 aos 25 anos. Em casos mais graves da mononucleose, pode existir o inchaço do fígado e o inchaço também do baço. A maioria das pessoas se curam depois de algumas semanas. Esses sintomas que eu falei podem durar de 15 a 30 dias. Não existe vacina para a mononucleose. Existe o tratamento para os sintomas. Ex-bobial também é uma doença que você pode contrair beijando na boca de alguém contaminado. Ela se manifesta quando começa a ter uma coceira em volta dos lábios e também uma ardência. No dia seguinte surgem bolhas, onde você sentiu essa sensação de ardência, essa sensação de coceira. E essas bolhas vão crescendo, crescendo, até estourarem e formarem uma ferida em torno dos seus lábios. O contato com o vírus, que provoca a herpes, pode ocorrer ainda na infância, mas ele fica inativo. Ele vai acabar reaparecendo ao longo da vida, através de alguns estímulos que fazem ele se manifestar. Como baixa imunidade, exposição à luz solar, estresse, febre, outras infecções e fadiga física ou mental. A fase de maior transmissão da doença é quando as bolhas estouram e liberam o líquido que está dentro delas. Então, por favor, nesse carnaval não vai beijar ninguém com ferida na boca. O tratamento é feito com medicações orais e com pulmadas. Mas, infelizmente, quando você pega a herpes, ela vai ser sua amiga para o resto da vida. Todo o estresse físico, mental, emocional, imunidade caiu, alguma infecção que você tiver, a herpes vai se manifestar novamente nos seus lábios. Outra doença que você também pode pegar com um beijo na boca é a candidíase oral, ou o famoso sapinho. A candidíase oral é bem comum nas crianças, quando o organismo, o sistema imunológico está em desenvolvimento. A doença pode se manifestar quando existem trocas de talheres, beijo na boca da criança e até mesmo chupetas e outros objetos que podem ser levados à boca da criança e que pode aumentar o risco de contaminação. Geralmente, a candidíase oral se manifesta nos adultos quando a imunidade está baixa. Aparecem placas esbranquiçadas no céu da boca, na superfície da língua e na parte interna das bochechas, indicando que a pessoa tem uma candidíase. Aqui no canal tem até um vídeo que eu fiz falando um pouco sobre a língua branca. Quais as doenças que podem fazer com que a sua língua fique branca? Vou deixar o link aqui na descrição para depois você ver. A candidíase é mais difícil de ser transmitida quando você está com uma imunidade mais alta. E o tratamento da candidíase é com antifúngicos aplicados no local da lesão. Outra doença que você pode contrair nesse carnaval é a sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é transmitida por uma bactéria e ela pode ser transmitida e se manifestar de diversas formas. Uma delas é o aparecimento de feridas na boca. Essas feridas são ricas em bactérias. Existe diagnóstico, tratamento e cura para sífilis. Disponíveis no SUS, no Sistema Único de Saúde. Para evitar transmissão sexual, a camisinha é a medida mais eficaz contra a doença. Mas se você tiver uma ferida na boca e não sabe se é algo grave ou não, você deve observar. Se ela não cicatrizar em pelo menos 15 dias, procure a avaliação de um médico ou de um dentista. Independente se a ferida dói ou não, existem outros sinais que podem indicar que a ferida na sua boca não é uma coisa simples. Pode ser alguma coisa mais grave. Esses sintomas incluem sangramento, inchaço, mudanças da coloração, da textura e presença de massa ou nódulo perto da região do rosto ou no pescoço. Existe aqui no canal até dois vídeos sobre o câncer de boca, que podem se manifestar com uma ferida na boca. São vídeos muito importantes que você pode assistir depois. Vou deixar o link aqui na descrição. Existem também outras possibilidades de doenças que podem ser transmitidas através do beijo da boca ou até mesmo de um abraço. Como a gripe, catapora, cachumba. A notícia boa dessas doenças é que você consegue se vacinar contra elas no sistema público de saúde. E a melhor forma de se proteger é manter o seu cartão de vacina em dia. Para você evitar todos esses riscos, é necessário, infelizmente, você ter muito cuidado com quem você vai se relacionar nesse carnaval. Evite beijar pessoas que você não conhece. E se você for se relacionar sexualmente, use preservativos para você se proteger. Antes de cair com o carnaval, cuide da sua saúde bucal. Sangramento da gengiva, boca seca, gosto amargo pode ser sinal de doenças. Nesses casos, o melhor é procurar um dentista. Mantenha sua higiene bucal em dia. Use o fio dental, escove os dentes. Se possível, use o enxaguante bucal. Isso vai garantir que você não passe restos de comida durante o beijo para o seu parceiro. Cuidado também com o mau hálito. Geralmente, as pessoas que têm mau hálito, ou elas evitam beijar. Ou elas não conseguem beijar ninguém. Ou elas castigam as pessoas que elas beijam. Então, antes de sair de casa, dá aquela caprichada na higiene bucal. O cigarro também é um grande vilão. Por quê? Na hora de você beijar alguém que fuma, infelizmente a pessoa vai sentir o cheiro do cigarro. E ela não vai querer te beijar mais. Se você usa aparelho ortodôntico, ou vai beijar alguém com aparelho ortodôntico, muito cuidado na hora de beijar na boca. Porque você pode se machucar com os breques, com o fio ortodôntico. Pode machucar sua gengiva, pode machucar sua língua. Então, cuidado com as pessoas que você for beijar que usem aparelho. O que vai ajudar também muito na prevenção de doenças é evitar o compartilhamento de copos e talheres durante o carnaval. Procurar lavar sempre as mãos. E, se possível, levar um vidrinho de álcool 70 para sempre você poder higienizar as mãos quando você toca, quando você tiver algum contato mais íntimo com alguém. E, se possível, leve um álcool 70 para você conseguir higienizar as suas mãos quando você não tiver como lavar as suas mãos. Mais importante, antes de você sair para o carnaval, é manter a sua imunidade mais alta. Isso vai ajudar a você ficar livre de diversas doenças. Vitamina C, bastante hidratação e exercícios são muito importantes para a imunidade. E, nesse carnaval, o único conselho que eu posso te dar é divirta-se, mas com responsabilidade. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.